Entrei, vem, 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 vem. Peguei bomb. Vai pro miono, vai pro miono. Antes de ir pra partida, vou mostrar pra vocês aqui o grid swap. Hoje, disparado, tá sendo o melhor site pra você trocar os seus itens. Ele tem a menor taxa. Quando você troca um item, por exemplo, se eu pegar esse aqui de 48.84 e selecionar um item de 48, e 84, mais ou menos, o item do site vai valer um pouco menos. É assim que o site funciona, eu sou muito transparente a isso, tá? Quanto a isso, são 9% de taxa. Porém, pessoal, é o único que te dá 35% com o CSR. Então, o que eu sempre recomendo pra vocês, coloca alguma quantia aí, pelo menos, só pra valorizar e você abater essa perda que você teria na troca. Então, aqui eu perderia 9%, né? Um pouco menos aí de 4.7. Porém, pra eu bater isso daqui, eu só precisaria colocar 11 dólares aqui, já daria o que eu preciso pra bater, beleza? Então, faça o upgrade. A cada dólar trocado no site é uma entrada pro sorteio da faca. Todo mês tem o sorteio de faca. E a cada dólar depositado também é mais uma entrada aí no sorteio. Não esqueçam do cupom CSR e preencham o formulário da descrição pro sorteio da faca. Bora pro vídeo. Bora, rapaziada! Mais uma partidinha se iniciando em busca do global. Estamos aqui, Ouro 4, Nanaki. Será que essa partida a gente sai finalmente do ouro e pega a casinha também, Nanaki? Tem alguns mapas que a gente já está cá, mas Nanaki aqui ainda estamos sofrendo. Deixa aquele likezão. E no final dessa partida eu vou abrir uma caixinha. Então, fiquem até o fim. Bora. Ah, fora. Nossa, igual pão. Tô viajando. Cat, cat, entra. Bomb, bomb. Traz bomb. Come, 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 come. Cat, Renan. Planta, planta pro terra. Ganha amarelo, Renan. Isso. Tá quieto, hein? Casa, 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 cat. Casa, cat. Nossa, só por um milagre. Morri! Pô, então você tá lindo, mano. Peguei, cat. Passou pra ali errado. Pô, tá roxando rampa aqui. Peguei o da terra. Pode cair, pode cair. Peguei rampa. Cat, 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 cat. Quantas kills? 32. 27. Mais, mais fora. Onde? Onde? Um tex. Um tex. Um tex. Um tex. Um tex. Tô indo fora com você, tá? Ah, calma. Perruxando. Peguei B, acelerei B, tá? Peguei fora. Vou passar. Vamos voltar, vamos voltar, tá? Exame ok, B. Tô voltando lá. Tá quieto? Tá, desce e plantei. Pode sair, pode sair dele. Esquece ele. Plantei bem aberto aqui. Ele vai rampa, tá? Uhum. Vou correr aqui. Peguei. Do, 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 do. Cruza. Ai, caralho, que susto. É uma lotada muito aqui. Tá louco? Que susto. Caraca, mano. Boa, desci. Garage? Tá, vou matar o garage. Macar ali fora, Cedro. Vermelho. Olha a bala que eu tomei, viu? Quem fez o espaço? Opa! Vem, 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 vem. Peguei bomb. Planta. Mais um, Cat. Planta. Vai ter bota, eu acho. Tá, eu acho. O pedaço de casa. O pedaço de casa. O pedaço de casa. O pedaço de casa. Quem tá miolo? Vai pro miolo, vai pro miolo. Cedro. Aqui, morreu. Nice. Tomou. Cadê a porta? Acho que é, Cat, mano. Tá, só no clique um de cada vez, tá? Vou ficar bangando aqui, pra atrasar. Primeiro eu jogo, tá? Eu tô com pouca vida. Acabei com o cara. Tá, olha bem. Peguei casinha. Tá, um B. Um B já se smokou. Duto, quem tá Duto? É ele? Caiu. Vem aí. Ele caiu, então. Não foi? Pode vir, pode vir, pode vir. Planta, planta. Ele pode vir da terra. Smokei terra avançado. Pode estar em qualquer lugar esse, tá? Fala, pessoal. Hoje, no Momento Dash, vou mostrar pra vocês como comprar skin barata. A melhor forma que tá tendo do Brasil no mundo. Vou mostrar pra vocês. Fez login aí na Dash Skins. Vou deixar sempre no comentário fixado pra vocês. Fez o login aqui, tem o seu saldo pra você adicionar. É muito fácil por pix aqui. Utilize o cupom CSR pra você ganhar um bônus a mais. E olha, aqui no site eles já selecionam, eles já garimpam pra você as melhores promoções. Como eu disse, a Dash Skins é um marketplace, então as pessoas fazem a transação entre elas. E a Dash é só o intermédio entre essas pessoas. Mas olha só, clicando aqui em promoções, vamos ver de R$800 pra cima quanto tá valendo uma faca com desconto. Então, de R$2.810 por apenas R$1.700. R$1.100 de desconto. Nenhum lugar você vai achar esse preço, porque as pessoas estão anunciando e você também pode comprar, tá bom? Venha pra Dash, vou deixar o link no comentário fixado. E lembrando a vocês que todo vídeo tem sorteio. E se você ainda não deixou o seu comentário, pode deixar aí embaixo pra você concorrer a uma USP PSYX. Desceu o Duto, desceu o Duto. Desceu o Duto. Rapa, Rapa. Já, rampa já dentro. Peguei um Duto. Peguei um Rapa. Desceu o resto. Tá atrás do bomb. Ai, me pegou nesse trefe. Pega, 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 meu Renan. Abre, abre, Major. Linda. Tá. Guarda a flecha. Vou deixar até uma flecha aqui, ó. Prepara ela depois pra eu sair do secret, tá? Trava os caras só atrás a eles. Tá. Prepara a flecha pra mim, Renan. Tá, a terra tá esmolcada. Manga, uma. Eu vou na segunda, tá? Calma, mais uma pro vermelho. Tem céu. Vou bangar. Bangar. 3, 2, 1, batalha. Tá muito mais. Matei. Tem miolo. Ah, que mentira. Toma o HS. Ah, não. Toma o HS, montanha. Montanha, tá. Dentro da B1. Plantando B. Plantando B. Plantando pro Breaking Bad. Não plantou. Ah, plantou sim. Vou esperar você, vem. Tô só de strafe aqui. Eu acho que ele tá aqui na minha direita. Tá aqui, tá aqui, padre. Aham, aham. Quer flash fora? Um terra. Terra, terra. Em cima. Em cima do terra tem. Tô só de... Tô só de... Tô só de... Tô só de... Spray ball. Mais um. Um terra. Tem um cara aqui fora. Ah, não. Tô só de... Tô só de... Um azul. Tem um cara aqui fora comigo. Acho que ele vai tentar sobreviver. Acabei com ele. Não tá fora não, tá? Não botou. É minha. É minha. É minha. É minha. Não é não. Direita. Não, direita, direita, direita. Deixa eu B solo. Nossa, tem B, tem B. Rush. Mais dois. Boa, logic. Legal. Vamos, 30. Vamos, vamos. Quem falou 30? Alguém falou 30 aí? Fazer a 10. Vamos ver se o AKzinho... Um vem, pelo menos. Deixa aquele likezão. Muito obrigado pela companhia de todos. Venha pra live também, que toda semana tem faca. E a cada partida eu já insertei também pra vocês. Alguém falou 30? Ninguém? Cadê o AK1? Ah, eu falei que abriu uma caixa, né? Vamos abrir caixa, então, nessa. Não, vamos, galera. Dezoito créditos. Dá pra abrir muito, hein? Ó, vou abrir um salsicha veiro. Que é vão? Ai, mano, não vem o que é vão, cara. Agora vamos abrir da M4. Nada. Mais uma. Famas. Mais uma. Tech9. Ah, essa aqui é da hora também, né? Vamos pegar. Ó, azulzinha. Dá pra pôr em alguma. Deixa eu ver. Alguma que seja azul. Adlock, né? Vamos colocar. É isso aí, galera. Um grande beijo. E até a próxima. E a GG Easy abraça. O moleque sai no pinote. Esses bonecos sem braço. Na posição de pote. MNR é bigode. CSR até bigode. Maluca é patente alta. E nem precisa de bigode. Então, streifa, banga, ruxa, mata. Puxa uma de gol e dá um giro na loja. E aí, galera.